Como é que é a maldinha de balé? Para hoje vamos mais uma discussão Esta semana temos 3 tópicos Foi uma semana extremamente fraquinha a nível de notícias Mas começou bem com a Sony a dar mais uma patada na poça Por assim dizer Com os mods do Fallout 4 e do Elder Scrolls Karim É assim Para iniciar este tema Iniciá-lo bem A Sony está a capar o sistema de algo que os PCI users já têm usado há muito tempo Eu julgo, pelo menos na minha opinião Que é um caso do modder ter acesso de alguma forma ao funcionamento do firmware Contudo, eu não me acredito muito nisso Eu não me acredito muito nisso Acho que a Bethesda, para estar a permitir isso E para os mods poderem ser feito o download Nas plataformas como a Xbox One é permitido Eles devem ter algo, um sistema em que o modder envia o conteúdo Eles fazem tipo um mini-test só para ver se não tem lá nada de errado Depois enviam para um género de Store e as pessoas fazem o download e é basicamente isso O que é que tens a dizer? É a seguinte A Sony basta muito de ter o jogo nas suas regras, por assim dizer E comparando a Xbox e a Sony É que a Sony tem menos espaço que a Xbox para os mods A Xbox tem 2 GB dedicado só para os mods A Xbox já não tem 2 GB como assim? 2 GB de espaço E de outros recursos Também o facto, imagina se fazes tu Mas isso não depende do disco rígido? Depende sim, mas só para essa coisa tens um espaço dedicado, segundo o que eu li Se quiseres Ah sabe, eu não sabia nada disso E também o facto, por exemplo, eu li que também uma das primeiras... Quando, por exemplo, a Bethesda... Não, é... Só limita o número de mods que pode ser ao mesmo tempo Sim, não, não... O que eu estou a falar é... Tomas a Bethesda quando... Quando tem... Por exemplo, eu quero lançar um DLC Não é? Tipo... Tem acesso ao espaço de disco que precisar Sim, tem Mas os mods só têm acesso a 2 GB No caso a Xbox eu não sei se é 2 GB Eu só sei que a Xbox tem mais espaço dedicado para os mods Do que da Sony Mas atenção, a Xbox também tem uma componente excelente Que é basicamente se podes tornar a tua Xbox One num dev kit Também Ou seja, os mods podem testar especificamente os mods deles no Skyrim Diretamente na consola, percebes? É certo Também há um problema muito grande que a Sony não gosta É que para modificar, para ensinar os mods Há mods que são de som Melhorar a qualidade de som Mas para usar na inspiração Eles resolvem o formato prioritário da Sony E eles não gostam disso A consola Sony só aceita aquele formato de som E eles não querem que os mods andem por aí E outro facto que eu também posso dedicar... Mas isso aí é o que eu estava a dizer Os mods não têm acesso direto às consoles Não têm acesso Não têm acesso direto Eles têm que mandar o mod para a Bethesda E a Bethesda então faz uma pequena análise Porque o que eu percebi é que o que a Sony quer é que eles querem Controlo de qualidade e tipo como se fosse um produto final, percebes? Eu vou dizer porquê Tu sabes o que é eu como PC Gamer Usar mods e meter um mod da Bethesda Texturas Que no computador correm nada Mas na PS4 iria prejudicar bastante a performance Como é que tu ficavas com a Sony Então estes gajos estão metendo um jogo Espera aí, mas o user vai assumir... Na Playstation igual aconteceria no Xbox Exatamente Mas lá está, mas a Xbox tem essa política Mas a Sony não A Sony parece que gosta de ter tudo spotless Tudo perfeito Posso dar uma opinião? Sim, existe Normalmente a Sony e a Microsoft estão sempre na disputa A ver se conseguem comprar, como se chama, conteúdo exclusivo Não é? Sim, sim Agora com o Fifa, provavelmente a Microsoft vai ter conteúdo que a Sony não tenha Por exemplo Sim, sim, sim E neste caso isto é conteúdo gratuito para a Sony E a Sony basicamente não o quer Não quer Então isto lhe está dando... Isso não vai fazer com que o pessoal compre Escolha a Microsoft em vez da Playstation Olha, olha que... Não acredito porque só são dois jogos, atenção Mas, por exemplo, imagina que tu... Eles anunciam o novo Elder Scrolls, não é? Sim Tu já sabes à partida que na Xbox One ou na Xbox Scorpio Até porque os mods vão fazer mais sentido na Xbox Scorpio Sim Imagina que tu estás para comprar uma das duas consolas Sabes que numa tens portas... Você já tens as duas e vou comprar o jogo em qual consola Aí é que... Pronto, estás a perceber É tipo... É basicamente eu acho que isto é um form factor para a Xbox One Percebes? Sim No caso do Skyrim, que teve muitas vendas no PC Game Foi só por causa dos mods Pronto, exclusivamente por causa dos mods Claro Por exemplo, o GTA, o 5, tem boas mods Estás a ver a pessoal que anda ainda a jogar este jogo Só por causa dos mods Sim, mas cuidado com o jogo Que há mods que tornam o jogo completamente retardado Mas há mods tipo Waderall, post-carim e o mod Morrowind Morrowind São feitos famosos É que esses mods são uma extensão enorme no jogo Ou seja, que torna a vida do jogo muito daquilo que estava destinado E talvez a Sony não goste disso Não sei São em conteúdo extra Que os fãs estão dando para os fãs E a Sony não pode ter provavelmente as razões Eu acho que a Sony está a tirar uma da Apple Isso é estúpido Isso é estúpido Porque tipo... Eles estão inferi... Olha, eles primeiro já estão neste momento Já na corrida pelo hardware Já não são... Tipo, já não são vistos como os tais Estás a perceber? Ou seja, eles nem podem anunciar a PS4 como The True 4K Gaming Porque aquilo... São poucos os jogos que suportam nativamente Exato Até agora Até agora do que eu ouvi Só o Tomb Raider é que suporta nativamente os 4K E já é um jogo estupidamente antigo Se você já pensar bem Sim O remaster de 2003 ou o recente? Não, o recente O recente Já tem um ano Já tem um ano Sim, sim É antigo É mais de um ano Não, não Foi lançado agora para estas alturas Ok Setembro ou Outubro Estás a perceber? Ok, ok É bom É pá A Sony está a tirar uma da Apple na minha opinião Eles querem um controlo Para assegurar qualquer tipo de standard Que não se tem A questão é que a Apple tem uma coisa que a Sony nunca vai ter É aquela É aquela Num prestígio É aquela cena tipo a Apple É tipo um estado social É quase como teres roupa por exemplo da Dolce & Gabbana e o carácter É tipo É tipo Não precisas nem mas dá-te estatuto Podemos estar a comprar uma com a outra assim muito literal Mas o que nós estamos aqui a chegar a dizer é que a Sony está a tentar ser uma Apple nas consolas Olha Querendo poder É sim Concordamos todos que ela só está a prejudicar um dado Sim, sim, sim Mas não tem hipótese Lá está A Sony nem se pode dar ao luxo como a Nintendo está a fazer de por exemplo ter uma consola falhada assim tipo Não, mas porque a Nintendo tem bastante capital Não, espera aí mas a Sony basicamente a empresa de consolas não tem muito a ver com a empresa de televisões isto e aquilo Calma, calma, calma Mas a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo, a Nintendo e só a seleção de on gaming consoles é que está a dar lucro O resto está lá de prejuízo Quer dizer, isso era verdade a tensão até há 3 anos atrás Não sabemos o que se passa agora Agora não Os reportes que haviam há 3 anos atrás é que a Sony estava a ter prejuízo em todas as áreas Exatamente E só se... Pois é, há 3 anos atrás foi quando lançaram a PS4 Exatamente Porque foi quando... É tipo... A PS3 estava... Eu estou a dizer em base dos últimos reportes que saíram cá de fora, não é? Não, não, mas o que eu estou a dizer é assim, a Nintendo já... Agora há pouco tempo vendeu o seu estádio de beisebol, não sei se vocês sabem Era... Foram 660 milhões Então a Nintendo tem de onde ir buscar dinheiro O que é que tem? A Nintendo tem de onde ir buscar dinheiro Aliás, eles apostaram... Eu não sei se vocês sabem, mas a Nintendo apostou num edifício, na altura da Wii U Onde a Wii U estava a ter o fracasso e ainda está a ter, mas pronto A Wii U neste momento já é a consola de transição para a próxima Pronto Tipo, na altura da Wii U, quando já se tinha concluído que a consola era um falhanço A Nintendo foi apostar num edifício, acho que aquilo custou para aí 2 bilhões 2 bilhões de dólares Um edifício de pesquisa Tipo que é o... Oh pai, aquilo acho que é inquieto, tipo... Mas já é fácil de ver isso A Nintendo ganhou muito dinheiro Em os anos 90, 80 E qual é? Eu não devia, eu não devia, eu não devia falar Não, a Nintendo não tem falta de dinheiro Mas a questão é uma coisa, é ter capital para investir Outra coisa que é estar sempre a investir e estar por juízo Mas é o que é que tem? Espera aí, design A questão é... É aquelas opinião das pessoas, já a Nintendo está em maus lençóis Não, pode estar, pode estar, mas tem... Mas é assim, não podemos comparar o falhanço que ela está a ter nas consolas agora Com o que ela vai deixar de fazer consolas e deve dedicar-se... Os jogos passarem para terceiros, tipo na Sony vai ter um Zelda Isso, isso, por amor de Deus Quer dizer, porque os melhores IPs já tem a Nintendo Sim Tipo, é que isso não há como comparar É verdade, eu concordo com o meu código Mas eu acredito em mim, quando eu te digo a Nintendo Pode ser a luz de ter uma ou duas consolas seguidas para a Nintendo Sim, mas aí a questão é mal Porque é assim, eles podiam estar a apostar em algo inovador Mas igual, não, não, não Podiam, apostavam, mas não corriam o risco de... De... Ou eles fazem Ou eles fazem uma consola genérica Ou tentam inovar Mas podem fazer mais ou menos as duas Uma consola que tenha o poder equivalente às outras Para que não haja este problema de Ah, a consola não tem poder suficiente para correr os jogos A Nintendo fez consolas genéricas, assim por dizer, no tempo de 2018 e 2019 A Nintendo 2018 começou com a inovação de fungos a esse tipo Não, mas eles... Mas as consolas genéricas deles... Por exemplo, com os Thunder Burton, foi a Nintendo Intervisivo Eu estou a dizer... Eles, para o seu tempo, eram revolucionárias, pensares bem Aliás, a única consola genérica que a Nintendo fez Foi a GameCube Depois foi Foi a linha da consola que vocês olham aqui e diz que não tem nada E não foi considerado exito Não, 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 não Nada, falha de modificações Não, aquilo ia DVD Aquilo se modificasse a caixa da consola E emitisses tipo um software no... Aquilo lia-te um DVD normal Mas ele não era out of the box E se matou Pronto, lá está É que se ela tivesse DVD Tinha feito sucesso Completamente A Nintendo PlayStation 2 Mas atenção Se a GameCube tivesse sucesso não havia Wii, de certeza Ah não, seria outra coisa diferente, a minha opinião Também concordo com isso Porque a partir da GameCube Elas deixaram de fazer consolas potentes Mas também foram só duas Pensarem bem E eles já foram muito criticados na primeira Mas como estavam todos convencendo Ah não, nós é que sabemos A Wii, a Wii, a Wii U Só houve duas consolas que foram mais fáceis Sim, mas que... Ok, mas na Wii U eles estavam sempre a bater na tecla Mas sabes porque é que eu acho que eles Sabes porque é que eu acho que eles se convenceram que a Wii U ia ter um destino melhor? E esse é muito o meu ponto de vista Por exemplo, a GameBoy A GameBoy era a portátil mais fraca das 3 que saíram na altura Tipo saiu uma da Sega Que ele já fazia jogos com 16 bits de gráficos E depois havia... E depois havia... Não, não A portátil Ah, Game Gear E depois a CNK A CNK também lançou uma Que acho que era... Neo, qualquer cena Neo... Neo Geo, não Neo Geo era a consola mesmo Ai, mas eu sei com o que estás a falar Sim, mas ela também lançou e também foi alto e falha E eram consolas muito mais poderosas que a GameBoy É a GameBoy de Julio Nem estou a falar na Color É aquela GameBoy que tu mexias um bocadinho É que daí não vias nada É a monocromática E foi a consola que teve mais sucesso E até o momento que eu te convencer Olha, mas a Nintendo nisso Sempre ganhou a corrida Porque sempre ganhou a consola mais fraca Sim Mas lá está a cena da Nintendo E é o que a Nintendo tem que se convencer Até pode criar a consola mais... É porque tem IPs Elas têm os melhores IPs Na 3DS Enquanto a PSP teve muito sucesso Atenção Mas a PS Vita Porque não tem IPs Tipo, eu não sei quanto é que a PSP vendeu Mas... A PSP vendeu muito bem Porque era a primeira das versões Porque era fácil de cracar Sim É a razão principal Eu comprei uma PSP E depois comprei uma irmã Pronto Quanto é que vendeu? Vendeu 82 milhões Eu gostava de se vender A 3DS ainda tem que lembrar um bocadinho Para chegar a este valor Como ela era fácil de ser cracada Vendeu muito em princípio Foi a versão 1000 Eu nem sei E a... 4.000 Ah pronto Elas tipo passado um tempo davam para... Pronto Até a Sling já deu... Pronto Não, a razão é que Há duas coisas que levam a venda de hardware Fact Não, 3 coisas Prontos Features Sim, que foi o que a PS2 Foi o que a PS2 vendeu que fez Porque ao início a PS2 não tinha jogos nenhum Ó meu amigo, mas é assim A PS2 vendeu muito em América Latina Por causa de... Dos jogos cracados Mas nessa altura Calma, calma, calma Era a Dreamcast Jogos cracados Era por isso Deixa-me falar... Deixa-me acabar de falar só isto Porque a Dreamcast era jogos cracados Mas podiam ter a cabeça do CD O CD E por isso que muita gente Caso agora não funcionava Obrigado.